Nós estamos agora aqui com o Tiago Moreira, que é o coordenador de saúde bucal do município. A gente percebe também que a UBS, com horário estendido, também tem um atendimento odontológico. Como é que está esse trabalho, mesmo durante o período da pandemia? Sim, mesmo durante a pandemia a gente tem que se preocupar. Apesar de que o protocolo só nos permite atender urgências e emergências, mas há essa preocupação. Nós observamos as unidades do bairro e dependendo da demanda, na necessidade, nós estamos implementando o profissional odontológico nas UBS noituras. Não são todas, algumas nós já temos, porque a gente faz essa avaliação epidemiológica da necessidade. Se a gente perceber que a população está necessitando de a presença de um profissional, a gente encaminha, coloca alguém, escala e tudo e vem para se preencher. Nesse caso, vocês estão atendendo nas UBS, mas a partir de urgência mesmo? Isso, nas UBS, urgência e emergência. E uma prioridade é a atenção especial com as gestantes. Os casos mais graves, o encaminhamento é direto lá para o céu mesmo? É, nos casos mais graves, não há necessidade de encaminhamento, basta ir direto para o céu. A pessoa já pode ir direto, né? Já pode ir direto. O céu está funcionando 24 horas. Lá está o centro de especialidade odontológico. Lá está funcionando o serviço que era da UPA, a autotologia 24 horas. Nós implementamos a presença de três cirurgiões para fazerem cirurgias mais complexas. E funciona ali no centro da cidade, próximo ao Carvalho? Isso, próximo ao Carvalho, ali do lado da FAI. Vamos. Muito bem. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado.